Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Quanto tempo nessa vida você acha que precisa pra aprender Que o tempo não te dá chances de tentar outra vez É melhor a gente dar valor, dar carinho, demonstrar amor Quando tem chance, depois vai sentir que faz falta e querer reviver Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Esse é o seu momento, reviva a cada instante Quantas coisas você tenta fazer hoje Que deveria ter feito antes, porém antes tarde do que nunca Ontem sol, hoje a chuva lava a alma e traz boas lembranças Que seja essa nossa herança, nunca perca a esperança O que vale é perseverar, lutar e cada obstáculo superar Quanto tempo nessa vida você acha que precisa Pra aprender a dizer muito obrigado Me desculpe, fui eu quem errei É melhor a gente dar valor, dar carinho e demonstrar amor Quando tem chance, depois vai sentir que faz falta e querer reviver Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Como aquele beijo que você me deu, um teixeira embora sem dizer adeus Uh, a vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Aquele abraço forte que você guardou A vida logo passa e você nem notou Uh, a vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Aquele momento difícil que você passou Também valeu a pena, você superou Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar, tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu Um alguém que você conheceu, um amigo pra chamar de seu